Cabeçada ruim mais uma vez, o Betzelder, ele pegou com o ombro, por sorte nossa, vai entrar o Denilson 44 minutos Denilson dizia ontem que ia ficar com a bola do jogo Vê se ele vai conseguir, 2 Brasil, 0 Alemanha, Azamoa Decisão da Copa Brasil de Felipão, muito perto do Penta, com 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias Sai Ronaldo, que Copa de Ronaldo Júnior Recuperação total em todos os sentidos Deve ser escolhido o melhor jogador da Copa, artilheiro, tudo pra ele Juninho divide, Juninho foi incansável na marcação durante toda a Copa Até de cabeça ele tá ganhando Denilson, rifoldo dispara Denilson já levantou a cabeça, Juninho perde na direita Denilson, mais um drible Outro, ele cai Nada, bola da Alemanha Já passamos nos 45 Roberto Silva e Klebers foi ele Corizão Que quer que o нрав